Dá-lhe rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto hein, se inscreve aí Gosto de você porque mesmo você jogando mal não joga só pelo conteúdo, joga pra ganhar Joga? Ah, então é isso cara, valeu Pra hardzão em todas as partidas, todas as partidas é winnable, você consegue ganhar mano É um top Pô, tô maniando todos os campeões do meu time cara Pô, vou tirar a fila chat na próxima mano Aparentemente a rapaziada do time inimigo, nos últimas lives, não tão conseguindo segurar as pontas não, velho Cara, eu quero ir de Ioni top, mano Ha! Uh, 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 GP Acabou o jogo, acabou o jogo, pode dar uma unha na vitória, pode dar uma unha na vitória Eu nunca peguei GP na minha vida Uh, Jukera Olha que chato, chat O cara é muito bom, mano Não, não, não Não Ai mano, se eu consigo dar aquele auto-ataque ali, chat Não Não Ai mano, se eu consigo dar aquele auto-ataquezinho, velho Era bom demais Ih! Mata! Não Não cremos Correu Cara, graças a Deus Meu TP foi meio trotos Mas for isso Invade-se merda, invade-se merda Ele já fez o blue, né Ela não fez o sapo nem o lobo Cara, o Atrox perdeu um milhão de waves, mano Foi bom isso Ele sabe, Zacão Caralho Pô, a gente matava, não? Cara, que zack bom, velho O Atrox foi Pô, eu acho que eu matava, mano Mas eu acho que eu morria Eu tinha que tomar 3 dichas da torre, chat Assim já tá ótimo Porque o GP vai perder a porra toda, velho Até não, o Atrox não, mano Cara, é 2? É 2, chat É 2? Tá ótimo Opa 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 Assistência no COG Já foi De traixão, será que dá? Dá não Cara, eu vou reto pro Ruptor, mano Não vou fazer 4ª cura, não Esse Atrox é uma ameaça de 1 pra gente Só quero fazer meus itens Raspizinho acabando Resetei É Tapa É Tapa É Tapa É Tapa Pega o Flash do pai, amigão A campanha não é errada, amigão A campanha não é errada Brota 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 Brota, porra Daiva Daiva, porra Eu quero ver Vazaram Que útil boa, hein Que útil boa, hein Puta que pariu de o que, velho Vocês sabem que eu vou ficar big anyway, né Vou manter, vou manter esse TPzinho Broto, minhas luzes estão muito boas Posso me dar o luxo de dar um TPzinho na lane, suave Ah, o que esse cara tá fazendo aqui, cara Ah, Troxão Aí fica fácil demais jogar top lane, porra 102 a 59 Toma na boquinha Na boquinha, meu joão Quer tomar outra? Quer outra? Quer outra? Vou tomar outra Vou tomar outra Vocês sabem que eu vou ficar big anyway, né Aí, ó Quem duvidou do GP do Juqueira, Brota Mano, Zacão Tô criando a pressão danada aqui na lane do topo, chat Tem blue Terá que eu quero fazer o blue Meu time tá gancando bot Ainda tem dragão, velho Será que o time inimigo Brota aqui pra matar a gente? Normalzinho Tranquilinho Nem precisamos gastar nada Tranquilinho Deberia ter fechado? Ih, chat Será que eu mate o cara na porrada? Preciso flechar isso aqui Ele lá É, na verdade que a gente flechou Senão a gente ia morrer Boa, chatão, hein? Se ele é gun, eu diria My bad É que Na minha cabeça Na real, no jogo O próximo objetivo é o Baron Pelo menos quando vem quatro No cara assim na bot lane Ele é Baron, velho Mas, aparentemente, não temos DPS Eu acho que é isso Eita Bom, é nosso inimigo, mas Tem um PQzinho aqui, cara De quarta cura, chat Vai ser Baron, mano Quero ser Baron Por que a gente tá saindo Baron? 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 Deu um Daninho Deu um Daninho ali Vem para a vida Bota no Baron? Bota no Dragon Uhuhuhuhu Uhuhuhu 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 Só aceito a morte, chat Bum, bum Uhuhuhu Não é a melhor performance do Cog não, né, velho É a minha, aparentemente Porra, velho Tô meio casada, mano É, a minha build não é das melhores pra Pra lutar assim, não, mano Aqui nessa luta faltou uma Sterak Zone Em vez da Ibra Mas no time cobra mesmo assim O Chaco deu B, velho O Chaco deu B Caralho Que pulo grande, tio Que show E o Zeke não morre nem pro dentro O Zeke não morre nem pro dentro, mano Show de bola Tem um de 45 Calma, baladão Calma, baladão Ó, Chaco, 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 Chaco Chaco, 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 Chaco Chaco, Chaco, Chaco Mano, daqui vem um é noa desatento, velho Parece JP Cara, por que que tem vagabundo em mim Cara, por que Tem três bot? Por que Tem três bot? Hã? Mano, mas eu estourei barril, hein? Mas eu estourei Barril, hein? Ah, esse barão é nosso Mas os caras vão pegar O dragão, velho. Pera, o time inimigo tá contestando Nosso barão? Ah, tá Tá ótimo Tá ótimo, chat. Nossa, dança da morte, velho Puta que pariu, GG Vambora. Agora sim, agora sim, agora tamo mech Cara, mas gostei, gostei, gostei Fiquei focado ali só em destruir o barril, coisas leves Maneiro, mano Caralho, que lindo Vamos no chaco, tia Foca o chaco, mano Foca o chaco Joguei mal, chat Podia ter jogado melhor Caralho, serviram isso? Dá pra gente ir, mano Ah, zack Então Lançou o super-homem, bro Zacão, velho Cara, o Zacão ficou louco, velho Meu Deus do Vlad Tá indo um por um Vlad mata dois Caralho, zack Uh Puxa o bagulho Ih, caralho Tenemos que ser Tch 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 Não falei pra apostar no GP do Juqueira, cara Nunca perdi Nunca perdemos o GP, cara Nunca perdemos o GP, cara